Aê! Galera, eu só botei essa nossa intro nova, só botei alto pro Diego acordar e mandar ver hoje aqui. E aí, cara? Pior que eu tava aqui na hora, volume abaixa, abaixa. Bom demais, cara. Acho que a galera deu uma exageradinha, vou falar com a edição, porque eu também tomei um sustinho, tenho que admitir. Mas e aí, cara? Como é que vocês estão? Wesley, como é que tu tá, cara? Firme e forte, cara. Firme e forte, cara. Tô ansioso aí pra ver o que você vai mostrar hoje aqui pra gente, como é que estão as paradas. Imagina a correria que tá aí, as coisas também aí com a galera da Rocket. Tem aluno seu do Ignite aqui, que eu já vi, falou aqui e tal. Tem gente do Ignite aqui, cara. Cara, hoje vai ser realmente assim um hands-on, né? A gente botar um pouco mais a mão do código. Mas antes da gente sair codando, eu acho que seria até legal eu conhecer um pouquinho da galera que tá aqui com a gente. Queria saber um pouco de vocês, quem aqui já utilizou serverless alguma vez na vida, coloca o número 1 aí no chat. Quem já utilizou edge computing, coloca 2 aí no chat. E quem não usou nenhum, coloca 0 aí no chat. Só pra eu entender um pouquinho como que tá distribuído a galera, em que assunto que eu foco, em que assunto que a gente passa mais reto, né? É só pra gente entender um pouquinho. Show, tem bastante gente que... O Diego já... O Diego vai no 0,1. Eu tento botar uns hashtags pra gente, o cara já vai na bicicleta. O cara vai no 1 aí. É, 0,1 vai ser um pouquinho mais fácil aqui. Mas, legal, tem bastante gente que botou 1 no começo, mas depois eu vi bastante gente colocando 0. Então, nem sabe o que é serverless. Ou nunca utilizou serverless em si. Então, eu vou dar uma passada bem rápida sobre serverless, porque pra mim edge computing tá totalmente associado com serverless, pelo menos pro propósito das coisas que eu vou falar aqui agora. É claro que edge computing e serverless não necessariamente são coisas que são obrigatoriamente trabalhadas em conjunto. A gente pode trabalhar edge computing sem trabalhar serverless, mas pra mim o grande... Cara, a grande vantagem disso tudo e o momento que a gente tá atualmente é unindo essas duas abordagens, serverless e edge computing. E aí, antes de mais nada, né? O que que é serverless, né? Pra quem nunca trabalhou e quem não conhece o conceito. Serverless nada mais é do que a gente executar a nossa aplicação somente quando ela for requisitada pelo usuário final. Ou seja, imagina que a gente tá desenvolvendo uma API, né? Um serviço web. Ele vai ter uma rota ali dentro. Quando o usuário acessa essa rota, aquilo faz a nossa aplicação subir, processar o que precisa processar, e depois a nossa aplicação morre. Pô, Diego, mas deve ser muito lento isso, né? Antigamente, era quase inviável a gente fazer isso, né? Porém, depois que a gente começou a trabalhar com containerização, quem aqui já utilizou o Docker, sabe que depois que a gente monta a imagem de uma aplicação, né? Depois que a imagem do Docker tá pronta, pra subir essa imagem e colocar ela no ar, é muito rápido. E, principalmente, aplicações que são construídas, por exemplo, com Node, Go, né? E aí, cada linguagem, ela vai ter um tempo pra subir, pra ir ao ar, diferente, que pode gerar uma latência diferente ali na hora da gente tá acessando a nossa aplicação. Hoje, os serviços de serverless mais famosos aí, por exemplo, a AWS Lambda, Google Cloud Functions, Azure Functions da Microsoft, e existem outros serviços que são externos a esses grandes cloud providers que a gente pode utilizar também. E aí, bom, qual que é o principal benefício de serverless? Eu lembro que, quando a AWS lançou o EC2 lá em 2006, nessa época aí, o Wesley já tava programando e já tava testando o EC2 no dia que saiu, tenho certeza. Tava com o Rails, velho, tava mexendo com o Rails. Exato, ele veio, eles vieram com aquela proposta, né? De tipo, cara, o EC2 você paga pelo que você usa, né? Eu lembro que tinha muito isso, né? Você paga pelo que você usa. Só que, na verdade, nunca foi assim. Você paga pelo tempo que a sua aplicação, pelo tempo que o seu servidor tá no ar. Mas, se você não deixar o seu servidor 24 horas no ar, as pessoas não conseguem acessar. Ou seja, você não paga pelo que você usa, digamos assim. Você paga, é claro, você paga pelos recursos que usa. Mas a sua aplicação, se ela não tiver acesso nenhum, das 11 da noite às 8 da manhã, você continua pagando da mesma forma. Serverless, você consegue ter uma escalabilidade na sua aplicação de uma maneira muito mais simples do que é escalar uma aplicação que tá fora no ambiente serverless. Vocês, provavelmente, aí com o Wesley já devem ter quase morrido só de ver o tanto de pods, deployments, clusters, nodes que a gente consegue ter dentro de um ambiente Kubernetes da vida. De, cara, escala que a gente tem dos próprios cloud providers, AWS, Google, que tu consegue configurar. Porque, dentro de serverless, pra nossa aplicação aceitar uma requisição ou aceitar um milhão de requisições, os requisitos são os mesmos. A gente não vai precisar configurar praticamente nada mais. A gente não precisa dizer exatamente, cara, qual processador que a nossa máquina vai precisar, sabendo que eu vou ter tantas requisições. Não porque o ambiente que as nossas funções estão rodando se auto-redimensiona, digamos assim, conforme a gente tem mais acessos ou menos acessos. E isso é totalmente transparente pra gente. É claro que por baixo dos panos, serverless nada mais é do que server. Então, por baixo dos panos, serverless, o ambiente que a gente tá rodando, às vezes é um Kubernetes da vida rodando com o Cubeless ou o Knative da vida. Alguma coisa rodando lá por baixo do servidor que tá executando as nossas funções. Então, por baixo de todo serverless, existe um server. Então, serverless é basicamente isso. A gente conseguir executar a nossa aplicação sob demanda. Até aí, quem tinha digitado zero, pessoal, tá um pouquinho mais tranquilo a entender o que é serverless comparado a deixar um servidor no ar 24 horas esperando requisições? E é exatamente isso. Serverless, ele bateu qualquer requisição. Se o usuário acessar 10 rotas da nossa aplicação, são 10 vezes esse processo de sobe servidor, processa, mata servidor. Isso é serverless. E é claro que tem uma questão de latência envolvida. E a latência, ela tem vários fatores que determinam o quanto que isso vai demorar. Primeiro, a tecnologia que a gente tá utilizando é um fator super importante. Existem tecnologias que são mais rápidas nesse processo de boot. Nesse processo da gente construir, executar a imagem do Docker, ela subir pra gente tá pronto pra enviar requisições HTTP pra ela. E uma das tecnologias mais rápidas que a gente tem, muito usada dentro de ambiente serverless, é Go, por exemplo. Só que existem outras tecnologias, e eu tô estudando um pouquinho disso e acompanhando. O pessoal tá usando muito Rust pra serverless agora, porque descobriram que Rust tem um startup time apenas de 20 milissegundos dentro de ambiente serverless, enquanto o Go bate ali 40, 50 milissegundos, e Node bate de 90 a 100 milissegundos. Ou seja, a tecnologia que tu tá utilizando, ela interfere muito nisso. Existem outras coisas que interferem, que é um negócio que a gente chama dentro de ambiente serverless, que é hot start e cold start. Ou seja, o que que é isso? Imagine que, né? Imagine não, porque é isso mesmo, na verdade. Imagine, então, que cada aplicação nossa é uma imagem do Docker. E cada vez que a gente vai executar um serviço, uma funcionalidade da nossa aplicação, a gente precisa executar um container com essa imagem, processar o que a gente quer e matar esse container. Enquanto a gente tá fazendo chamadas pro, vamos supor, pro AWS da vida, tá lá fazendo chamadas pra nossa aplicação, a AWS, ela mantém essa imagem que a gente tem do Docker, da nossa aplicação, num cache. Ou seja, isso não é recarregado toda vez, porque criar essa imagem do total zero é demorado. Então, baixar a imagem do registro, do Docker, subir a imagem, é um processo demorado. Que é o que a gente chama de cold start. Quando o cache não existe mais, o cache da imagem, e a nossa aplicação precisa baixar o código de novo, a gente chama esse processo de cold start. E ele muda, né, os critérios pra determinar que a nossa aplicação vai ter um cold start, muda de acordo com a plataforma que a gente tá utilizando. Na AWS, se eu não me engano, é, sei lá, 5 minutos, 10 minutos, não lembro exatamente quanto que é, se o Wesley lembrar ele fala, mas tem tantos minutos sem tu chamar a tua aplicação, ela limpa o cache. Eu acho que... Se eu não me engano, cara, tava 15 minutos na AWS, eu não tenho certeza, cara. É, eu não, assim, eu não lembro, assim, pessoal, mas é um negócio assim, sabe, a cada 15 minutos, se tu não tiver nenhuma chamada na tua aplicação, ela sai do cache. A próxima pessoa que requisitar a tua aplicação precisa baixar o código de novo no cache da AWS pra, então, a AWS conseguir executar aquela imagem. Ou seja, a cada 15 minutos, se ninguém acessar a tua aplicação, a primeira pessoa que acessar vai ter uma latência maior, porque tá aí realizando um cold start. Isso vai, sei lá, 700 milissegundos, 800, depende, novamente, da tecnologia que tu tá utilizando, do tamanho do bundle, do tamanho da imagem da tua aplicação, o que ela tem lá dentro e por aí vai. Show! Falamos sobre serverless. Mas vamos falar um pouquinho agora sobre Edge Computing, pra daí a gente já entrar de cabeça no código e entender como que isso funciona na prática, né, porque eu acho que na prática sempre é a melhor forma da gente entender as coisas. Mas, Edge Computing, como o nome já diz, né, computação na ponta ou computação na borda, pessoas chamam de diferentes formas, mas eu acho que o nome não é o mais importante. O nome, o Edge Computing, ele vem de um conceito da gente conseguir executar a nossa aplicação o mais próximo possível do usuário que tá acessando ela. Por quê? Quando eu falei sobre serverless, ali, né, a gente, é, todas essas plataformas de ambientes pra gente executar funções serverless, seja Lambda, seja Azure Functions, seja Google Cloud Functions, todas elas, na hora da gente fazer deploy da nossa aplicação, a gente vai escolher qual região a gente quer fazer deploy da nossa aplicação serverless. A gente escolhe lá, US East, São Paulo ou qualquer outra. Ou seja, a gente vai escolher uma única região do globo pra colocar a nossa aplicação. Acontece que se uma outra pessoa de qualquer lugar do mundo acessar essa aplicação e ela estiver hospedada numa região muito longe, a gente tem uma latência maior. Quando a gente vai pro conceito de Edge Computing, a gente tem uma estratégia um pouco diferente. Por que ao invés de nós hospedarmos a nossa aplicação em um único local do globo, a gente não sobe, digamos, essa imagem do Docker da nossa aplicação pra um data center que pode estar em uma única região, mas na hora que o usuário acessar a nossa aplicação, ao invés dele bater lá no data center original, onde a nossa aplicação está hospedada, ele bate no data center mais próximo dele, esse data center baixa aí a nossa imagem, aquele mesmo processo de cold start, geralmente em Edge até eu vou falar um pouquinho mais que muda isso, e dali pra frente ele fica batendo só no data center mais próximo. É como se a gente tivesse cópias da nossa aplicação rodando em todos os locais do mundo. Tá, Diego, mas a gente não paga mais por isso? Tipo, eu vou ter minha aplicação em todos os locais do mundo? Tipo, eu vou pagar pelo menos multiplicando pelo número de regiões que eu quero fazer deploy da minha aplicação? Sim, se você não estiver usando o serverless. Porque lembra, se você não estiver usando o serverless e existem soluções na Edge que não são serverless, você sim vai ter que deixar a sua aplicação rodando em vários locais do mundo. Quando você usa serverless, você une os dois, cara, o melhor dos dois mundos. A sua aplicação só executa sob demanda, ou seja, ela não fica rodando 24 horas por dia, e ela executa mais próxima do usuário, por causa do conceito de Edge Computing. E aí quais são as principais vantagens que a gente tem ao utilizar Edge Computing, ao invés de uma estratégia de serverless tradicional? Primeiro, latência. Se a gente está acessando o servidor mais próximo da nossa casa, o Wesley, por exemplo, com o exemplo que a gente vai criar aqui, deve ter um data center lá muito próximo dele, vai acessar a aplicação que a gente construiu aqui hoje com 20 milissegundos de latência no máximo. Eu, aqui no Brasil, eu vou acessar a aplicação que a gente vai construir aqui hoje com 20 milissegundos de latência no máximo. E toda a galera que está aí no chat, que eu vi que tem gente de Portugal, tem gente de vários locais do mundo, vocês vão conseguir acessar a mesma aplicação que a gente desenvolver aqui hoje, e eu vou fazer deploy dela, com no máximo 20, 30 milissegundos de latência. E também vai acessar com menos ainda. Quem estiver em São Paulo, por exemplo, na capital, ou em outras capitais que tem data center, vão conseguir acessar essa aplicação, às vezes, cara, com 4, 5, 6 milissegundos de latência. Vocês estão entendendo o que é isso? É vocês darem F5 numa página e simplesmente parecer que ela está em localhost. Mas não. É porque vocês estão acessando um data center muito próximo da localidade de vocês. Ou seja, a latência é muito baixa. Outra coisa que muda de ad computing para serverless tradicional, e aí depende da plataforma que você está utilizando, mas pelo menos das plataformas que a gente já tem atualmente, é que as plataformas atualmente, principalmente Cloudflare Workers que a gente vai utilizar, eles não possuem cold start. Não tem aquele tempo ali de 15 minutos, que a aplicação não foi chamada, perde o cache. Não tem. Ela tem o cold start somente na primeira requisição que a gente faz. A primeira de todas. Todo o restante não tem cold start. Ou seja, a gente sempre vai acessar a nossa aplicação com a menor latência possível. Outra coisa que é importante a gente falar, e aqui preciso que vocês prestem atenção, é principalmente a galera que curte JavaScript, tá? Porque muda um pouco a questão de serverless para quando a gente vai trabalhar em Edge, quando a gente está utilizando JavaScript. Por quê? E aqui deixa eu já até perguntar para o chat. Quem aqui usa Node, usa JavaScript, mesmo que não seja necessariamente a linguagem primária, mas usa isso no dia a dia, manda um eu aqui no chat só para eu saber, porque é com vocês que eu estou... JavaScript não é dev, velho. Ah não, JavaScript sim, né? Todo mundo vai ter que usar em algum momento, mas sei lá, um Nodezinho para o back-end. Um Nodezinho também, cara. Não tem como não dar uma arranhada, velho. Legal, galera. Olha, essa aqui é para vocês entenderem um pouquinho sobre uma coisa, tá? Existe um negócio que o Node está se adaptando agora, mas que ele ainda está atrasado, digamos assim, a outras soluções semelhantes, como o Dino, como o próprio BAM, e outras soluções de rodar JavaScript no back-end, que são as famosas Web APIs. O que acontece, né? O Node veio com essa proposta de vamos conseguir executar JavaScript do lado do servidor. Numa época que JavaScript era uma linguagem, cara, assim, horrível. Não tem palavra para descrever. É uma linguagem muito aquém do que ela é hoje. Ou seja, naquela época, o Node teve que criar muita coisa do zero. Ele teve que criar coisas que o JavaScript não suportava só para que fosse possível algumas coisas serem feitas. Só que com o tempo, a web evoluiu. E a gente começou a ter as famosas Web APIs. Ou seja, APIs para fazer coisas, né? Como, por exemplo, streaming, fetch de dados. Essas coisas que são comuns da gente ter em aplicações, dentro do browser, e essas Web APIs, elas eram para ser, digamos, um padrão de API para trabalhar com esses tipos de dados entre todos os lugares que usassem JavaScript. Só que o Node, claro, não conseguiu acompanhar isso. O Dino já usa totalmente Web APIs. O Cloudflare Workers usa totalmente Web APIs. O browser, que a gente usa aqui no dia a dia, usa Web APIs. O Node, cara, a versão 18 agora acho que lançou a Fetch API. E o módulo de stream agora também tu consegue usar barra web ou ponto web, tu consegue ter acesso também à parte de streaming, à API de streaming da web dentro do Node. Mas por que eu estou falando tudo isso? Primeira coisa, a gente não pode usar Node dentro de Edge Computing. A partir do momento que a gente está escrevendo JavaScript dentro da Edge, ou seja, para Cloudflare, Fastly, ou qualquer outro ambiente desses, a gente não pode usar as APIs do Node. A gente não pode usar Path, a gente não pode usar Crypto, que são as do Node, eu estou falando. A gente pode usar aquelas que são globais, que funcionam até no browser. A Crypto do browser pode, as Streams do browser pode, a API de cache do browser a gente pode, mas as APIs que são específicas do Node, File Systems, sei lá, posso falar todas aqui, não funciona, não tem, elas não estão disponíveis lá dentro, porque elas não são Web APIs. Não é o Node rodando, né? Não é o Node rodando. É o JavaScript, né? É o JavaScript. E cada, digamos, cada plataforma, ela cria o seu próprio runtime, o que vai interpretar ali o código JavaScript e vai executar. Só que todas elas seguindo o padrão das Web APIs, para que a gente consiga desenvolver aplicações e, em algum momento, hospedar ela num lugar que usa Node, em algum lugar que usa Cloudflare Workers, em algum outro lugar que usa... Cara, assim, a gente... A ideia é que, daqui a uns anos, a gente escreva JavaScript e esse JavaScript, ele possa, literalmente, executar em qualquer lugar que entenda JavaScript. A gente não ter essa diferenciação de APIs de acordo com o ambiente que a gente está executando na nossa aplicação. Dado isso, né? Essa é uma das grandes diferenças da gente utilizar Edge. Isso é super importante para a galera aí do JavaScript. Vocês não estão escrevendo Node. Apesar de estar no back-end, não é Node. Não é Node. Perfeito? Show! Feito isso, quais são as grandes, maiores plataformas que a gente tem para trabalhar com o Edge Computing hoje, tá? Na minha opinião, as duas mais fáceis, Cloudflare Workers. Super show de bola. O Wesley falou que usa aí também já no dia a dia, na própria Full Cycle, para hospedar várias coisas. Cara, a gente usa na Rocket também, é muito bom, funciona super bem. E, caso vocês não saibam, quem aqui... Quero perguntar o que mais. Última pergunta que eu faço para vocês aí no chat. Alguém aqui já utilizou Next? Já hospedou alguma coisa na Versa? Manda um eu aí no chat, só para eu saber, tá? E, além dos Cloudflare Workers, a gente tem o Dino Deploy. O Dino Deploy é a plataforma de deploy do Dino. Para quem quer se aventurar e trabalhar um pouquinho com o Dino ali, cara, que é super legal. Eu curto bastante ali, testar e tal. O Dino Deploy também roda totalmente em Edge Computing, tá? Legal. Bastante gente mandou eu. Galera, se vocês estão usando Deploy na Versaul, vocês já estão usando Cloudflare Workers. Todas as funcionalidades de Edge Computing que a gente tem no Next.js, quando a gente vai publicar na Versaul, todas elas passam pelo Cloudflare Workers. O Cloudflare é a parceira da Versaul, ou seja, tudo isso roda dentro dos servidores da Cloudflare. Então, se você vai usar Middleware, se você vai usar uma API Route do Next.js que tem funcionamento de Edge, se você vai utilizar, cara, tudo isso roda dentro do Cloudflare Workers. Show? Legal, galera. Show. A gente chegou, acho que, num momento bem interessante. O ponto é que, cara, assim, eu sou, como o Wesley mesmo falou antes, e até fiquei meio constrangido com a apresentação, assim, eu sou bem louco, assim, com essas novidades, porque eu fico, cara, eu fico imaginando o que que vai, eu não sei se vocês se pegam, assim, cara, tipo, imaginando, tipo, cara, o que que a gente tá escrevendo de código hoje aqui, né, será que daqui a cinco anos, seis anos, sabe, tipo, cara, as coisas mudam tão rápido, cara, tão rápido, assim, cara, cinco anos eu olho, tipo, era quando eu tava criando a Rocket, cara, e eu olho pro meu código daquela época, ou a maneira que eu hospedava minhas aplicações, eu fico, tipo, cara, meu Deus, assim, evoluiu muito, e aí eu olho pra esse conceito de ad computing, cara, tipo, pô, imagina, a gente pode ter 20 milissegundos de latência, no máximo, em alguns lugares até mais, até menos, quer dizer, em qualquer região do mundo, a gente começa a abrir algumas linhas de pensamento, cara, pelo menos eu começo, porque, pensa assim, cara, a gente tem cada vez computador mais potente, internet mais veloz, mais servidores distribuídos no mundo, e cada vez mais arquiteturas distribuídas pra que a gente consiga acessar a nossa aplicação de qualquer lugar do mundo, ou seja, a latência, ela tá virando um negócio tão, tão irrisório na nossa aplicação, que eu fico pensando, cara, daqui a 5, 6 anos, tipo, os problemas que a gente tá resolvendo hoje, eles não vão mais ser resolvidos da mesma forma, né, o Gatsby, Next.js, eles lançaram geração de páginas estáticas, pra quê? pra resolver problema de latência, porque a gente consegue botar a página estática num CDN, né, que a gente consegue distribuir esse CDN mais próximo do usuário, e aí veio o Remix da vida e falou, cara, a gente não tem geração de página estática nenhuma, a gente é Dynamic as Default, porque, cara, a latência hoje é tão baixa, tipo, o que muda? Eu tenho uma página estática ou uma página vindo de um servidor? Né, eu posso cachear a requisição HTTP, o resto, tanto faz. né, então, cara, pode falar, Wesley, fica à vontade, cara. Não, eu estava pensando, você falando isso, cara, meu, lança um negócio, a gente fala, caraca, cara, isso aqui está resolvendo um problema, daqui a pouco, um outro cara lança, é só ver a diferença mesmo do Next com o Remix, por exemplo, assim, cara, velho, entendeu? Um tempo atrás, a gente estava falando, caraca, cara, a gente precisa disso, né, e fora que vai e volta, né, antes sempre foi estático, depois é dinâmico, depois virou estático, agora dinâmico de novo, então, é muito louco essa parada, cara, é muito louco. Exatamente, cara. Guardar bem essa live para cinco anos depois, a gente está falando hoje. Olha o Wesley e Diego do futuro, vocês lembram disso? Mas, cara, vamos lá, agora vamos para a parte prática, eu acho que assim, já deu para todo mundo entender o que é serverless, o que é edge, todo mundo ficar na mesma linha, agora a gente vai entendendo a prática, a ideia é a gente criar um projetinho, hospedar ele na edge, e todo mundo aqui que está no chat, a gente possa acessar junto, para a gente deslumbrar, e o poder da edge, a gente deslumbrar a latência mínima que a gente tem dentro desses ambientes, tá? Último ponto que eu quero falar, antes de eu compartilhar minha tela, e a gente sair codando aqui. Pessoal, de nada adianta, a tua aplicação está na edge, se o teu banco de dados não está. O que eu quero dizer com isso? Imagina que você está no Japão, e a sua aplicação está na edge, distribuída em todos os data centers do mundo, aí o usuário acessa, pô, tem 20 milissegundos de latência, para bater no servidor do Japão, show. Só que a tua aplicação, precisa buscar dados do banco de dados, que está lá no US, East, Ohio da vida, não mudou nada, a tua latência vai ser 200 milissegundos de novo. Ou seja, a gente começou a ter, essa nova geração de bancos de dados, que eles, qual que é a estratégia que esses bancos de dados seguem? Seria impossível criar um banco de, não é impossível, existem conceitos de sharding e tudo mais, mas assim, não é tão simples criar um banco de dados, que é possível a gente escrever nele, em todas as regiões do mundo. Porque imagina o processo de integração, tipo do banco, tipo cara, começa a pensar em coisas, tipo, eu tenho um ingresso só no meu banco de dados, aí uma pessoa que está no Brasil compra, outra pessoa que está no Japão compra, tipo, está vendo que eu preciso de uma certa concorrência, um controle, que às vezes não é muito fácil de lidar, quando eu tenho um banco distribuído. E aí, esses novos bancos de dados, eles começaram a criar uma, para simplificar, réplicas de leitura, ou seja, a gente tem réplicas de leitura do banco de dados, distribuídas no mundo inteiro, mas, para escrever no banco de dados, geralmente a gente escreve em uma única região, ou a gente pode até escrever em outras regiões, mas geralmente é feito um proxy, que daí reescreve, digamos, esses dados na região original. Beleza? Então, existem vários bancos de dados que estão seguindo por esse formato, a gente tem o próprio Upstash, o próprio PlanetScale, tem um banco de dados que eu recebi acesso beta ontem. O EdDB agora, EdDB.com. O EdDB, só que o EdDB, cara, esqueçam tudo o que vocês sabem de banco de dados e vão... É um outro negócio bizarro. Volta para a faculdade, matéria EdDB 1, EdDB 2, vai escrever join, tudo do zero, porque é uma nova, uma nova, digamos, forma de pensar em banco, mas não se alarmem, não é nada que precisa ser, entrar de cabeça agora. Mas, eu recebi acesso beta ontem também, assim, a um projeto, que ele é um SQLite distribuído, que roda na Ed, eu estou muito louco para testar, assim, tem bastante coisa interessante que está sendo criada, pessoal, então, assim... Imagina daqui um ano, dois anos, como é que não vai estar esses tipos de banco de dados. Exato, exato. Por isso é legal ficar, cara, ficar de olho, assim, né, vocês não necessariamente precisam ter essa, ser que nem eu, assim, de sair testando tudo, assim, mas, pelo menos saber que existe, para onde que está caminhando, eu acho que é, cara, super importante, porque logo, vocês vão ter que estar lidando com essas tecnologias. E a própria Cloudflare, né, ela tem um key velho, né, também, se eu não me engano. Tem, ela tem o próprio KV, né, a Cloudflare adora botar nome de serviço só com duas letras, então, o KV dele, que significa key velho, é o banco de dados Redis, digamos assim, deles, né, então, você consegue usar ele, mas eles têm um banco de dados SQL também, que é o D1, que foi lançado há pouco tempo, tá, deve ter nem seis meses de vida, que é um banco de dados relacional, para você também utilizar dentro dos workers e tudo mais, então, a Cloudflare, ela tem uma... Os caras estão crescendo demais, cara, eles têm uma gama de coisas assim, né, então, é, bom, vamos para o código, vamos para o código, galera, é, deixa eu compartilhar a minha tela aqui, hoje eu estou com uma tela só, então, eu vou compartilhar a tela, e aí vai compartilhar um pouco aqui, do StreamYard, já está ali embaixo, deixa eu abrir aqui, fechar um pouquinho algumas coisas que eu tenho aqui, de zoom, eu vou falando nos comentários, para você, para você não precisar ficar entrando aí no... Não, não, eu estou com uma tela do Windows aqui, eu botei os comentários, pelo menos isso eu botei. Ah, tá, beleza. Eu só não consigo ver teu rosto aqui, até melhor, né, estou brincando. Obrigado, obrigado. Minha esposa agradece. Vamos lá, galera, vamos lá, para criar uma aplicação Edge, pessoal, a gente pode criar, cara, uma pastinha mesmo, né, só que, como a gente vai desenvolver para a Cloudflare, existe uma CLI da Cloudflare, Cloudflare, que às vezes eu, eu não travo a línguas isso, que se chama Wrangler, né, o Wrangler, ele é um, cara, é uma CLI para facilitar a criação de projetos, para fazer deploy, essas coisas assim, sabe, os projetos não vêm com nenhum template, boilerplate, estrutura de pastas, nada disso, cara, beleza? Instalando o Wrangler global, né, vocês podem aqui, instalar ele, ou num projeto específico, ou instalar ele globalmente, para utilizar, eu tenho ele instalado global, a gente vai simplesmente criar o nosso projeto, até podemos seguir o guia de Getting Started aqui, caso vocês queiram, para ser mais fácil, claro, vocês vão rodar um Wrangler, login, antes de mais nada, ele vai logar na conta da Cloudflare, tudo que a gente usar aqui hoje, vai ser gratuito, pessoal, Wrangler init, e o nome do nosso projeto, então, Wrangler init, eu vou chamar de add, add full cycle, ele vai criar um projetinho, como vocês bem vão ver aqui, pergunta se eu quero usar git, sim, se eu quero criar um package json, sim, se eu quero usar typescript, sim, e aqui ele pede, qual que é o tipo de Wrangler, de worker que eu quero criar, no caso, ele vai virar um arquivo vazio, fetch handler, ele vai trazer um exemplo de um worker, né, worker é como eles chamam os scripts, né, as aplicações, um worker que tem apenas uma, recebe uma requisição fetch, como se fosse um servidorzinho express da vida, né, quem está mais acostumado, um schedule handler aqui, é mais para a parte de Chrome, job, tudo mais, a gente vai focar aqui no fetch, e aqui ele pergunta se ele quer, se a gente quer que ele traga a parte de testes também, utilizando o vtest, né, que é uma ferramenta bem legal aí para testes, no JavaScript, que ela substitui o jest, só que ela já suporta TypeScript, JSX, ECMAScript modules, a gente não precisa configurar nada disso, só que a API é idêntica ao jest, então eu particularmente gosto muito do vtest, e por isso já criei o projeto utilizando ele, até para a gente ver como que fica um teste ali, né, são testes end-to-end, agora a gente aguarda executar aqui, enquanto isso, qual o preço de um serviço desse? Cara, isso é a questão mais interessante, assim, precificação no mundo serverless, é uma das coisas mais difíceis de você ter, é, assim, previsibilidade, digamos assim, porque, mas aqui, tem um pouquinho que você consegue entender, por exemplo, no plano pago, no plano gratuito, você pode usar 100 mil requisições por dia, tá, é, e cada requisição, né, o teu script, ele só pode levar 10 milissegundos de CPU time, isso aqui é pouco, tá, porque é o plano gratuito, no plano pago, que você só paga o adicional, você tem 10 milhões de requisições por mês, gratuitas, e você paga 50 centavos de dólar, por milhão de requisições a mais, e você pode ter 50 milissegundos de CPU time, ou seja, os processos da tua aplicação, eles podem levar até 50 milissegundos, perfeito, e aí tem vários tipos de planos aqui dentro, vocês tem que entender o que faz mais sentido para você, aqui tem, é igual precificação de AWS, assim, não é simples entender, tá, vocês precisam, claro, fazer vários cálculos, mas vamos lá, depois a gente entra um pouquinho mais nisso, tá, a gente criou a aplicação aqui, então, Edge, o Cycle, tá, se a gente abrir ela aqui no VS Code, galera, veja, ela é uma aplicação, ó, simplesmente parece uma aplicação um Node, né, um JavaScriptzinha, ela tem, simplesmente, um ExportDefault, exportando um objeto, dentro tem um único método, Fetch, recebo uma requisição, posso acessar variáveis ambiente, contexto da requisição, e devolvo uma resposta Hello World, para a gente testar juntos isso aqui, o que eu vou fazer? Já vou rodar um Wrangler, Publish, aqui, desde o começo, aqui eu acho que eu tenho que passar o nome do projeto, vamos ver se ele vai funcionar assim, ah, ele vai funcionar assim já, acho que ele vai gerar um nome para mim, vamos aguardar aqui um pouquinho, já chegou dando Publish mesmo, só para, show, e já está aqui, já está aqui, deixa eu ver se eu consigo mandar isso aqui para vocês, eu não consigo mandar aqui pelo, Wesley, eu vou te mandar no chat privado aqui, se tu puder, manda para a galera aí no chat, peço que vocês acessem isso, e façam o que eu estou fazendo aqui, inspecionem, Network, do navegador, F5, e podem dar vários F5, pode dar quantos F5 vocês quiserem aí, não tem problema, aqui eu agarante, mas, vocês vão ver que no meu aqui, 12 milissegundos, 18 milissegundos, 15 milissegundos, falem quantos milissegundos deu aí na região com vocês, principalmente, a galera que está morando fora do Brasil, mandem para mim, o país que vocês estão, e quantos milissegundos deu, estou fazendo aqui no meu também, vamos ver, meu está dando em média, 17 milissegundos, 15, 17, 20, o Brasil, 130 milissegundos, Ander, tu está morando aonde, cara? Não é possível, é Acre, não, porque tem que estar muito longe do servidor, assim, porque aqui no Brasil, eu acho que a gente só tem servidor em São Paulo, quanto mais próximo de São Paulo, vocês estiverem, menor, a latência, não tem nada a ver com velocidade de internet, pessoal, isso, latência não tem nada a ver com velocidade de internet, tá? Latência é o tempo que a tua, a informação que sai da tua máquina, demora para chegar no servidor final, tá? Mas, cara, tu pode ter a internet de, cara, de um caminhão de internet, cara, não interessa. Ela tem que fazer um caminho até chegar no servidor, esse é o negócio. E a velocidade do cabo fibra ótica e tudo mais, é igual para todo mundo, tá? Um milissegundo, pô, mas ainda... o André está demorando 200 milissegundos, o André Luiz está falando... Aí a gente já vai vendo que tem uma galera que está morando... Pelo amor de Deus, cara. Quem estiver na 3G e tal, pessoal, vai demorar mais, tá? Porque 3G tem a latência muito mais alta, tá? 3G, 4G, não interessa, a latência desses... Por mais que a velocidade da internet, como eu falei, pode ser boa, a latência de internet móvel é muito maior. Eu moro dentro da Cloudflare, o Gabriel mandou, ele está com 12 milissegundos. Boa, boa. Galera, mais show, 4 milissegundos, 10 milissegundos em São Paulo, vocês vão ver que, cara, vai mudar para o mundo inteiro, mas o mais legal é que, tanto eu quanto o Wesley, que estamos em regiões totalmente diferentes do globo, cara, a gente consegue acessar a mesma aplicação, com uma latência super baixa. E aí, como eu falei para vocês, isso aqui não é uma aplicação Node, pessoal, vocês não podem vir aqui, importar de dentro de Node, alguma coisa e sair usando. Não existe, nada do Node existe aqui dentro, isso é super importante vocês entenderem. Por isso que aqui na documentação da Cloudflare, dentro aqui de Runtime APIs, vocês vão ver quais APIs estão disponíveis para a gente dentro do Cloudflare. E aqui, por exemplo, o request, response, são as mesmas requests e response que a gente tem dentro do fetch, dentro da web, no browser. A gente tem o request e o response são iguais, idênticos. A parte de streaming, a parte de cache, cara, tudo isso é extremamente igual. A parte de cripto, a web cripto, web socket, web standards, tudo isso é igual o que a gente tem na web. Então, Cloudflare workers, eles sempre seguem o que a gente tem no browser, e não dentro do Node em si. Show? E agora, como eu falei para vocês, vamos continuar aqui, vamos apimentar um pouquinho mais essa nossa aplicação, tá? Para a gente conseguir que a nossa aplicação seja realmente Edge, o nosso banco de dados também precisa ser na Edge, certo? Então, eu vou com vocês aqui, junto, criar um banco de dados dentro do Upstash. O Upstash é um serviço muito legal, tá? Que ele é um banco de dados Redis, porém, ele tem também Kafka, e tem um sistema de fila, que é o Qstash, todos eles com esse conceito de Edge Computing, tá? Então, aqui dentro, a gente consegue, dentro do console deles, depois de vocês criarem uma conta, vou até deletar o banco de dados que eu tenho aqui, para a gente criar juntos, tá? Deixa eu ver aqui, delete. Show de bola. Aqui dentro, o que eu vou fazer? Eu vou criar o nosso banco de dados, e aqui dentro, quando eu vou criar o nosso banco de dados, a gente tem duas opções. A gente pode hospedar o nosso banco de dados em uma única região, ou no Globo, quando eu seleciono, vamos começar com uma única região, tá? E eu vou botar aqui a região US East, fechou? US East, vou criar, North Virginia, vamos criar aqui o banco, olha, vai criar bem rapidinho, vocês vão ver, isso aqui é um banco Redis, tá? aqui embaixo, eu vou utilizar a biblioteca deles, para trabalhar com, com Redis, então, tem várias formas, tá? Tu consegue fazer operações no Redis, por exemplo. Digão, dá um control mais aí, cara, só para a galera poder ver melhor. A gente consegue fazer operações no Redis, tanto fazendo requisições FET, tradicionais, então, olha só que interessante, cara, se a gente botar o URL do nosso banco de dados, e chamar barra set, barra full, barra bar, ele vai colocar aqui, é como se fosse um Redis, ponto set, na chave full, valor bar, ou seja, eu consigo fazer requisições para o meu banco de dados, utilizando FET, requisições FET, e cara, várias, vários serviços, estão indo por essa linha, inclusive o PlanetScale, por exemplo, que é um serviço aí de banco de dados, é, MySQL, para esses ambientes serverless, né, e Edge, cara, tem esse post super detalhado, que é muito legal, que fala sobre o uso de HTTP 3, para a gente conseguir fazer chamadas HTTP para trabalhar com banco, olha isso, cara, vocês estão entendendo isso aqui, cara, ao invés de eu fazer uma query direto para o meu banco, eu estou fazendo uma chamada HTTP, só que como usa o protocolo HTTP 3, eles mostram o quanto a gente está numa latência, cara, próxima, ou às vezes até muito semelhante, a gente executar uma query direto, cara, nativa no banco de dados, usando os drivers nativos ali do banco de dados, cara, é um negócio muito louco, assim, quem curte banco de dados, eu acho que, assim, vale super a pena estudar, o próprio EdgeDB, ele tem muito esse conceito também, tá, de fazer chamadas para o banco usando HTTP, usando GraphQL, cara, é muito massa, assim, mas a gente vai usar aqui o Upstash Redis, e depois que eu instalo o Upstash Redis aqui, eu dou um barra, e olha que ele tem suporte, olha só, a Cloudflare, ECMAScript Modules, Fastly, que é uma outra empresa que trabalha com o Edge também, Node, e aqui o WithFetch, quer dizer que ele vai usar a Fetch API para fazer as chamadas HTTP, que é, digamos, cara, se o seu ambiente não é nenhum desses outros aqui, com certeza, pelo menos a Fetch API ele deve ter, né, mas a gente vai usar aqui Cloudflare, e aqui eu vou simplesmente importar Redis, fazer a conexão com Redis, const Redis igual a new Redis, e aqui eu passo a nossa, o nosso host, se não me engano, deixa eu lembrar, ah não, URL, e o nosso token de autenticação, aqui eu vou copiar então minha URL, se vocês criaram um banco de vocês vai ser diferente, tá, e o nosso token de autenticação, e agora eu posso usar o Redis aqui dentro, só que aqui, a gente tem uma única rota na nossa aplicação, tá, é super importante falar que o Cloudflare Worker, ele não é um framework, então não tem aqui, ah, é roteamento, cara, todas essas coisas que a gente teria num framework, como Express, Fastify, Nest, não tem nada disso, isso aqui é um, é um JavaScript puro, digamos assim, todas as requisições vão cair aqui, o que a gente vai fazer daqui para frente, é a gente que decide, então para melhorar um pouquinho, o que eu vou fazer aqui, tá, eu vou começar criando um, um objeto aqui, URL, igual a new, vou usar a, a classe, URL que a gente tem, da WebAPI, essa classe está disponível tanto na, browser, agora é todo mundo javascripteiro purista agora, não tem o que fazer, né, exatamente, vou passar aqui o nosso URL, que é uma string, né, que é da URL completa, para eu parciar ela, né, para eu conseguir obter partes da nossa URL de forma separada, né, e aí eu vou pegar o pathname, que é exatamente o que vem depois da barra ali do, do endereço, e aí eu vou fazer o seguinte, cara, switch, pathname, case, write, case, read, e vou botar um default, no caso do default, eu vou retornar, uma resposta, vazia, status, 404, ou seja, se não for essas duas rotas aqui, retorna um status 404, se for, a rota write, o que que eu vou fazer, eu vou pegar o meu redis, ponto, é que eu tenho todos os métodos do redis, veja, e eu vou usar o método increment, numa chave count, incrementando, ah, nem preciso botar um, porque eu não botei o increment by, botei o increment só, então, vou fazer aqui um const count igual await, e vou devolver esse valor, para o meu front-end, aqui, como eu falei, não é um framework, então, não adianta eu tentar enviar JSON aqui, ele não vai entender, eu tenho que enviar, tipo, se eu quero enviar JSON, eu tenho que fazer JSON, stringify, count, e aqui eu passo, por exemplo, headers, content type, application, barra JSON, tudo do zero, tem que ser feito, e no read, o que eu vou fazer, ao invés de fazer um incremento, que é uma operação de escrita, eu vou fazer apenas um get, apenas buscar o dado de count, salvo isso aqui agora, outra coisa interessante, cara, Wesley, isso aqui é muito massa, Wesley já deve conhecer isso aqui, mas a galera do chat, provavelmente não conhece, que é o seguinte, eu estou fazendo o deploy do nosso projeto, eu fiz o deploy para vocês conseguirem acessar, mas eu posso executar esse projeto, na minha máquina, com Wrangler Start, Então, se eu venho aqui, ou melhor, com Wrangler Dev, mas se eu rodo npm run start, o projeto está rodando, ele roda o dev, quando eu vou dar um npm start, exato, ele está rodando na minha máquina, olha só, a gente consegue acessar, opa, ah, claro, eu não botei nenhuma rota, então ele dá 404, que foi o que eu coloquei, mas se eu boto barra write, por exemplo, olha só, eu consigo escrever no banco, barra read, escrevo no banco, galera, só que sabe, o que talvez vocês não saibam, é que cara, deixa eu fazer mais uma pergunta para vocês, para deixar a cabeça de vocês, talvez, tipo, cara, tipo, por que que a gente usa localhost, hoje em dia? E aí eu voltei até aqui para o StreamYard, para dar um loop, por que que a gente usa localhost, hoje em dia, cara? Para desenvolver local, mas será que se o ambiente online fosse tão rápido quanto a nossa máquina, a gente usaria localhost? Tipo, a gente usaria a nossa máquina, instalaria Node, instalaria Docker, instalaria, a cacetada toda na nossa máquina, se online fosse tão rápido quanto o nosso localhost? Sem dúvidas, faria online, pode dar para fazer online de boa, né? E a gente vê até GitHub Codespaces, Codesandbox, né? Indo para esse lado, né? De tipo, cara, desenvolve online, tipo, não precisa mais, hoje em dia a nossa internet é braba, né? Isso, cara, é interessante entender que quando eu rodo Wrangler Dev, eu não estou rodando na minha máquina, não é localhost. É só um proxy, eu estou rodando online, isso aqui está online, pessoal, isso aqui está rodando na Cloudflare, as requisições que eu faço aqui, elas estão batendo na Cloudflare, inclusive se eu venho aqui, inspeciono, venho em network, dou um F5, a gente pode ver que aqui nos headers, deixa eu ver, cara, vai no response, cara, é que nos... Não, no response não, é no header mesmo, cara. É, aqui ó, server Cloudflare, está vendo? Tipo, tudo o que eu rodo aqui na minha máquina, está rodando na Cloudflare. E aí, vamos lá, galera, vou publicar isso aqui para todo mundo acessar juntos, tá? Wrangler Publish, vamos lá. Se vocês tiverem a mesma URL, a única coisa que vocês precisam botar agora é barra write no final, ou barra read, tá? Mesma URL que o Wesley puder mandar de novo ali. 22, 34, um monte de gente, estou escrevendo, já está no 86, 95, 110, a galera está mandando ver, ó. Beleza, a gente está, mas agora, pessoal, podem parar de dar F5, abram a telinha de inspecionar elemento, vão em network, tá? e dão F5 na rota de write, podem dar uns 3 F5 na rota de write, anotem a média do tempo, média, média, anotem em algum lugar do computador de vocês a média, faz uns 3 ou 4. Agora, escrevam read, e mesma coisa, anotem a média do tempo, média do tempo. O meu está entre 50 e 60. 50 ou 60? E o de vocês, pessoal, me falem aí. Nem precisam ficar clicando write agora, read, a gente vai fazer o seguinte agora. Eu vou quebrar. Quanto que está dando o seu aí, ô Diego? Para mim, está dando 200 milissegundos, tanto leitura quanto escrita. Está demorando. Por que que está demorando o mesmo tempo? É que eu estou aqui nos Estados Unidos, né? Eu estou batendo na Virgínia, que é mais próximo aqui de mim. Exato. Por que que está lento? Para a gente, pessoal. Porque lembra que a gente colocou o banco de dados em uma única região? Quanto mais longe vocês estão dessa região, não adianta a nossa aplicação estar hospedada na Edge se o nosso banco de dados não está, se ele está em uma região só. Então, vou apagar o banco. Agora a aplicação vai dar ruim, não vai mais funcionar. Vou criar um novo banco. É... É global. E vou botar aqui, global. E aqui a gente vai botar uma região que é a primária, ou seja, para a escrita, sempre vai ser uma única região. Então, para a escrita de dados, vai ser US East One. Diego, rola você botar a escrita em São Paulo para eu ver a minha escrita ficando mais lenta do que todo mundo? Vamos botar a escrita em São Paulo, então. E vamos botar a de leitura. Eu vou fazer o seguinte. Vou botar US East. Vamos botar... É que está vendo que não tem muitas, né? Tem uma galera que está em Portugal, né? Então, vou botar aqui... Na Irlanda. West. Na Irlanda, para ficar um pouquinho mais perto. Veja que não tem muitas opções ainda aqui, né? Nem todas estão liberadas para a gente colocar. Mas show. Vamos lá, galera. Create. Ah, tá. No plano gratuito. O que eu vou fazer aqui? Já deixe. Deixa eu sair aqui. Logout. Vou entrar na conta da Rocket. Vou usar a conta da Rocket rodando aqui dentro, tá, galera? Se a gente vem aqui no time da Rocket, vários bancos RAIDs aqui, ó. Discover. Cara, bastante coisa rodando aqui dentro, tá? Caraca, você já está usando isso em produção mesmo, cara? Já, já, cara. E funciona muito bem, cara. Vamos lá. Eu vou criar aqui, então, o Full Cycle. Só para eu lembrar depois. E S A East. Read. Vamos botar US East. E o West. Show. Vamos criar aqui. 6 dólares porque acabou de resetar, né? Mas, geralmente, para a gente aí, dá... Não dá muito, não, tá? Dá uns 20, 30 dólares. Mas está tranquilo. Show. As regiões estão aqui, ó. Primary e Read. Vamos lá copiar agora a URL e o token novo lá para a nossa aplicação, tá? Então... E... Token. E agora, pessoal? Todo mundo com a mão para cima. F5 para o Diego pagar caro. Cara, galera, eu pago 40 centavos de dólar a cada 100 mil requisições. Então, se vocês conseguirem fazer 100 mil requisições para me cobrar 40 centavos de dólar, tudo bem. Não tem problema. Eu pago essa. Não tem problema. Tem que ser muito sacana, né, velho? Esse token aqui, depois eu vou apagar, tá? Ele ia dar. Vamos lá. Eu vou fazer deploy. Mas, pessoal, antes de eu fazer deploy, de vocês começarem a testar, eu quero que vocês peguem aqueles números que vocês tinham antes, que vocês ainda devem ter anotado em algum lugar aí, tá? E agora... A escrita, ela não deve mudar. Na verdade, vai mudar porque a Primary Region, agora, a gente botou São Paulo. Então, essa é a região de escrita. Quem estiver perto de São Paulo vai escrever muito mais rápido no banco do que antes, tá? Então, a escrita deve ser muito mais rápida. Agora, para quem estava antes mais perto de U.S. East, como era o caso do Wesley, vai ser mais devagar agora. Agora, para a leitura, deve ser rápido, ou melhor, mais rápido que antes, para praticamente todo mundo. Menos para o Wesley, que vai continuar igual, porque é a região de leitura, né? Para o Wesley, antes já era U.S. East, então não vai mudar. Perfeito? Para mim, a minha gravação vai ser mais lenta, né? É, a gravação para a gente vai ser mais lenta. Diego, os caras estão falando que vão levantar um K6 aí, cara, só para doer no seu bolso, velho. Wrangler Publish. O deploy é muito rápido, como vocês podem ver, tá? Tipo, dois segundos de deploy. E agora, eu vou abrir lá e vamos começar a coletar aqui as informações. Então, vamos lá. Leitura. Ela demora um pouquinho para subir a primeira vez. Será que deu... Será que eu não concluí o banco direito? Está dando uma exception aqui para mim. Ah, eu posso ter copiado o token de forma errada. Calma. Vamos juntos entender. Entender. Deixa eu pegar aquele meu programinha em gol maroto para fazer um overquest aqui também. Relaxa, galera. Vamos entender juntos o que está rolando aqui, tá? Ah, não. Voltou, voltou, voltou. Já está dando tudo ok aqui nas requisições. Vamos lá. Write. Vocês estão vendo como está rápido a minha escrita? Olha só. 50 milissegundos aqui. Para vocês está como? A escrita. Antes era 200 para mim. Está 43, 48. A minha está 308. A minha escrita. A sua vai aumentar um monte. Agora, leitura, pessoal. Todo mundo leitura. Wesley também. Todo mundo read. Read. Todo mundo read, galera. Ela tem que ficar muito baixa também. Para mim está 30 milissegundos. Todo mundo read. Para mim está 118 milissegundos. Vai dando F5 aí, Wesley. Ela deveria reduzir, cara. Porque o West... Que estranho, velho. Para mim está dando 128, cara. Já sei, cara. Vamos salvar o Wesley aqui. Vamos pegar uma região aqui, ó. US, West. Vamos botar aqui. O que é mais perto? Califórnia? Oregon? A Virginia. A Virginia é mais forte, mano. É. Que estranho, velho. Porque aquela hora o meu estava rápido, velho. Pois é. Ah, não. Espera um pouquinho. Calma um pouquinho. É, não. O meu está o write. Deixa eu ver quanto está o meu write. Deixa eu ver. 237 de write. O read. Deu 54. Agora deu 54. Legal. 54. Normalizou. É muito baixo. Vocês estão entendendo que a gente está trabalhando com banco de dados? aqui, que por acaso é um banco Redis, mas poderia ser, cara, banco SQL, dependendo de cada serviço, oferecer essa questão de edge ou não. Galera, ficou claro para vocês como isso aqui é incrível, cara? E aí, antes eu falei, né, que Cloudflare Workers não é um framework. Vocês não têm aqui framework. Ó, eu tive que criar tudo na mão. Só que tem um framework. Para quem quiser brincar um pouquinho mais, eu recomendo esse carinha aqui, ó. Ono. Ono. Ono.js. Vocês podem acessar a documentação deles aqui. Ono significa flame, chama, em japonês. E ele é um, cara, é um frameworkzinho, estilo express da vida. Fastify, assim. É para trabalhar com Cloudflare Workers, tá? Então, quem quiser, cara, dar uma brincada. Ele é muito, muito, muito legal, cara. Tem um API muito simples, assim. Tem vários exemplos de autenticação. Tudo aquelas coisas que a gente tem em API, né? Trabalhar com isso. Cara, cara, é muito legal isso aqui. Olha só. Como essas API, esses locais de deploy, eles usam a Web Standard API, que é essa API global, né? Olha só. O Ono, tu pode botar ele no Cloudflare Workers, no Fastly Compute Edge, no Dino, no BAN, no Lagoon. Ou seja, qualquer lugar, você pode colocar. Agora, se você quiser usar ele com o Node, aí tu tem que usar um adapter. Porque o Node não tem as Web Standard API implementadas. O que é uma vergonha. Mas, é... Mas, Diego, cara, sabe o que eu estou percebendo, cara? Tem umas coisas, assim, que são muito loucas, né? Por exemplo, tipo, o Node vem, salva a vida, né? Resolve o problema do mundo inteiro. Depois, as outras tecnologias vêm, tem as estandardizações, né? Obviamente, o Node tem um monte de código legado. E daí, ele começa a virar patinho feio, né, cara? É umas paradas, assim, muito bizarras, né? É a mesma coisa, o Docker dentro do Kubernetes, que não é mais suportado por conta... A galera acabou com o meu plano gratuito da Cloudflare. Valeu, pessoal. Obrigado, cara. Já foi o plano. Pô, tacaram um K6 aí em cima de você. Ô, Diego, fala pra mim, cara. Aí, na Rocket, quais são os principais casos de uso que vocês têm aí quando estão utilizando aí o Cloudflare Workers, né? Inclusive, com esse banco, o Upstash aí. O que vocês fazem aí? Consegue ter alguns exemplos práticos pro pessoal começar a... Então, cara, vamos lá. ...a ter mais criatividade, inclusive eu? Pra onde que a minha cabeça tá caminhando agora, tá? A gente tem essa nova onda de back-end for front-end, né? Next, remix, essas coisas assim, né? E aí, deixa eu dar um exemplo pra vocês aí. É... Galera, tá rindo aí que derrubaram meu plano gratuito. Mas, galera, presta atenção nisso agora que eu quero ver se vocês entendem esse caso de uso também da mesma maneira que eu, tá? Imagina que vocês estão fazendo algo aí que o Wesley, com certeza, fala bastante dentro do Full Cycle, que é Feature Flag. Como é que funciona o fluxo de uma Feature Flag hoje pra ti, Wesley? Cara, basicamente, você tem uma camada de abstração, né? E nessa camada, você fala quais são os recursos que vão estar ativados e desativados. Aí, quando o sistema buta, ele faz esse carregamento e daí... Isso muda a Feature Flag enquanto o sistema já butou antes. Então, aí eu vou utilizar a parada que o galera do Mel usa e que funciona muito bem, cara. Que é o gerenciamento de configurações online. Você tem um endpoint em tempo real. Em tempo real, não. Você tem um endpoint onde você manda as requisições com as novas configurações. A sua aplicação dá um reload, né? E consegue absorver sem você ter que dar um reboot da aplicação ou desligar e subir o servidor de novo. Legal, cara. Então, assim, tem bastante trâmite envolvido pra conseguir fazer Feature Flag, que poderia ser, se tu concorda comigo, a pessoa acessa a nossa aplicação, a nossa aplicação faz uma chamada, HTTP, pro serviço de Feature Flag e o serviço devolve tudo o que que tá habilitado ou tá desabilitado, digamos assim. O back-end faz uma solicitação pro serviço de Feature Flag ou qualquer coisa assim. Por que que a gente não faz isso? Latência. É super alta a latência e previsibilidade. O serviço pode cair, pode dar mil merdas e aquilo lá morrer. A Versal lançou, faz acho que um mês atrás, um serviço de Feature Flag totalmente na Edge usando o Upstash. O que que acontece? O nosso back-end for front-end, veja que não é o back-end, é o back-end for front-end, ele, quando ele vai rodar, ele bate no serviço de Feature Flag que tá ali rodando direto. Como tá na Edge, isso é muito rápido. Muito rápido mesmo. E aí a gente chama isso lá dentro de middleware, dentro do Next. Ele bate no serviço de Feature Flag e vê, cara, essa feature que o usuário tá tentando mostrar, né, a tela, o endereço que ele tá tentando acessar, tá habilitado ou não tá habilitado? E já, em tempo real, habilita o usuário prosseguir ou não. Ou seja, isso é um bom caso de uso. Mas essa parte de back-end for front-end, né, Next, Remix, tá avançando muito. E já tem várias pessoas que tão construindo, cara, back-ends inteiros dentro da própria ferramenta, dentro do próprio Next, do próprio Remix, né. É que faz todo sentido na real, né. Porque o Next tem o Node ali por trás, você configura tudo ali pra daí bater no... Cara, o Next, ele mudou muito o conceito, cara, pra você trabalhar com back-end for front-end. E o Next, cara, é importante entender assim, ele tem o Node por trás enquanto a gente tá em desenvolvimento. Depois que a gente hospeda, a gente pode optar por utilizar Edge em tudo. E aí não é mais Node. A gente pode usar Edge pra tudo. E tudo funciona de uma maneira muito rápida. E, inclusive, cara, esse novo tipo de aplicação, cara, é perfeito pra isso. Porque, imagina assim, o Next, se eu hospedo ele na Versal ou no Cloudflare Workers, ele roda na Edge. Roda com esse recurso de Edge que eu mostrei pra vocês. Só que o nosso banco de dados precisa estar na Edge também. Então, pra esse tipo de aplicação, é super importante que você pense em utilizar um banco de dados que esteja na Edge. Recentemente, a gente até lançou um quiz de React ali na Rocket. E, cara, todo o projeto foi desenvolvido utilizando... Todo o back-end foi criado dentro do próprio Next. A gente não criou um back-end separado. E, cara, esse back-end tá fazendo as consultas muito próximas da construção da interface ali. Claro que é um projeto menor e tudo mais, mas, cara, é muito legal assim. Ainda, cara, assim, ainda tá muito incerto todas as possibilidades que a gente tem com o Edge daqui pra frente. Mas, aonde tá sendo mais utilizado o Edge hoje é pra locais que a gente precisa de extrema performance, principalmente pra interceptar a requisição. Principalmente pra fazer algum tipo de interceptação, né? Então, algum tipo de middleware, algum tipo de, como eu falei ali, de feature flagging, essas coisas assim. São os cenários que estão sendo mais utilizados hoje. Mas, cara, é algo que é... Sinceramente, eu não sei dizer pra onde que vai caminhar. Porque é muito promissor, assim. Cara, em todas essas coisas, por exemplo, que a gente tá falando, tem a parte de token, as partes de segurança. Existe alguma forma de isso ser exposto pro usuário final ou alguma coisa desse tipo? Do script que tá ali dentro do... Não do script. Essa comunicação entre o seu sistema e a parte da Edge, como é que funciona? Não, não, não. Você consegue rodá-la com TLS, né? Sim, sim, sim. Tudo. Ela funciona, cara, praticamente como um back-end tradicional. Assim, a gente consegue todos os recursos de segurança que a gente tem numa API tradicional hospedada em qualquer servidor. A gente consegue trabalhar na Edge sem problemas nenhum, cara. Show de bola. Você tem mais alguns exemplos aí de coisas que vocês fazem na Rocket? Que vocês estão utilizando esse Upstash ou alguma coisa assim? Então, o Upstash, cara, a gente tá usando na Rocket ele como banco de dados Redis pra praticamente tudo, assim. Sabe por quê? Porque serverless virou muito mais do que um modelo de computação. Hoje em dia, serverless é tratado como modelo de precificação também, né? Então, a gente vê MongoDB Atlas, né? Quem já usou muito MongoDB sabe que o Atlas agora eles lançaram o serverless. Mas não quer dizer que o Mongo é serverless. Quer dizer que o modelo de precificação é serverless. Eles te cobram por requisição que tu faz no banco de dados. Então, a gente usa o Upstash porque, cara, é muito difícil, cara. Tipo, o Wesley que já estuda isso o dia todo, cara, pra ele deve ser até um pouco mais fácil. Mas acredito que ainda é difícil uma pessoa chegar e falar cara, eu tenho essa demanda de usuários utilizando esse recurso. Quanto de RAM que eu preciso? Quanto de CPU que eu preciso no meu Redis pra que ele aguente essa porrada de usuários? Aí, tipo, cara, sei lá, faço a menor ideia. Vou botar ali uma escala, vou, sei lá, jogar um número, vou monitorar pra ver se tá leve, se tá pesado. Depois eu vou ajustando. Cara, quando a gente trabalha com esse modelo de precificação serverless que a gente tem em vários serviços hoje em dia, né? MongoDB, CockroachDB, PlanetScale, Neon, Database, cara, vários. Poderia ficar citando vários aqui em termos só de banco de dados, né? O Aurora, serverless, tem vários, né? A gente paga por, no caso de banco de dados, geralmente por leitura e por escrita. Então, ali no PlanetScale, por exemplo, que é o que a gente... Hoje, todo esse quiz que eu falei que a gente criou de React, o banco de dados dele é o PlanetScale. Então, lá a gente tá pagando por leitura e por escrita. A gente tem até um bilhão de linhas lidas por mês gratuitos e 100 mil linhas escritas, acho que é isso, por mês gratuito. Só que, cara, isso é tão interessante porque abre uma oportunidade enorme para a gente fazer otimização de query, assim. Porque quando tu não se importa, entre aspas, com o custo de linhas lidas em queries, tu não busca otimizar tuas queries tão a fundo como elas podem ser otimizadas. Porque é muito louco, porque quem entende um pouco mais de banco de dados sabe que não é porque a tua query retornou quatro linhas que ela leu só quatro linhas, que ela tocou só em quatro linhas. Pode ser que tu limitou ela a retornar quatro linhas, mas ela pode ter batido em quatro milhões de registros. E em questão de processamento para o teu banco de dados, é como se tu tivesse retornado quatro milhões de registros, entendeu? Então, é muito importante porque a partir do momento que tu começa a olhar para esse lado serverless da coisa, tu começa a otimizar coisas assim que tu antes ficava tipo, não vou dar bola para isso. Uma consultazinha aqui mais não vai matar ninguém, né? Não, e é muito louco, Wesley, porque assim, a gente, o que acontece, cara? A gente liberou o quiz de React e a gente tinha um bilhão de linhas lidas gratuitamente por mês. No primeiro dia, a nossa aplicação bateu 150 milhões de linhas lidas. E aí, eu já falei, cara, fudeu, tipo, pô, a gente vai ter que, amanhã a gente já vai estar pagando. Semana que vem, eu já estou pagando. Semana que vem, eu já estou pagando. Aí, eu falei, cara, não, vou dar uma olhada nisso porque não está certo, né? Tipo assim, pô, eu sei que não está certo, eu sei quantas pessoas fizeram o quiz. E aí, eu fui ver, cara, estava tipo, faltando um monte de índice no banco de dados. Um monte de coisa, assim, que, cara, a gente, porque, o que acontece? O PlanetScale, ele não suporta foreign keys, ele não tem chave estrangeira. Então, se tu tem uma chave que deve se comportar como uma chave estrangeira, tu tem que adicionar um índice manualmente naquela chave. Porque não adianta botar foreign key porque ele não vai entender foreign key. Ele não vai criar um índice de foreign key. Ou seja, eu esqueci de botar esses índices aí. Cara, todas as queries, assim, que tinha relacionamento, cara, elas estavam varrendo o banco de dados, assim. Então, cada vez que o pessoal ia inserindo coisa nova, as novas queries iam varrendo o banco de dados. Então, assim, a gente foi otimizando, foi entendendo. Isso é super legal, assim. Poxa, cara, muito bacana, velho. Meu, o que dá para perceber, e eu já assisti, assim, diversas, eu tenho estudado muito sobre ad computing nos últimos tempos. Inclusive, a gente vai ter, no nosso MB, a gente tem uma matéria de ad computing e tem os caras da KMAI que vão participar. Então, assim, é bem interessante e uma coisa que sem dúvidas que eles falaram é o seguinte, cara. Não, com o crescimento gigante que a gente está na internet, da quantidade de usuários, da quantidade de tudo, se todo mundo, se todo o request que você fizer tiver que bater no cloud provider, não tem como os cloud providers aguentarem. entendeu? Não tem cloud provider que aguente todas as requisições do mundo saírem batendo, tendo que ser processado, sei lá, para uma máquina de EC2, entendeu? Então, conseguir matar um monte dessas requests na borda é o que vai conseguir. Na realidade, né, se você pensar bem, a Netflix, há 10 anos atrás, já pegava os filmes mais vistos, levava lá para o provedor local, lá na escuna, e botava ali para sair mais rápido os vídeos. Até a galera com a internet mais horrível do mundo conseguia rodar a Netflix liso e ninguém sabia porquê, né? Exatamente isso. Então, imagina se todo mundo tivesse que bater numa única localização para conseguir chegar numa Netflix. Acabou, a internet tinha travado, acabava a internet. Então, acho que isso aí é um ponto importante. Cara, muito louco, Diego, cara, e fala aí para a gente essas recomendações. Então, Planet... Planet Scale, quem quer trabalhar com MySQL, Upstash para Redis e Kafka. No caso do Kafka, ele consegue criar, tipo, replicar regiões de consumo do nosso banco de dados. Isso é bem legal. Temos Neon Database, só que esse ainda está em beta fechado. Eu tenho acesso, mas eu acho que deve liberar nos próximos... Eles fizeram uma notícia hoje com a Versa de liberação. Cara, bancos de dados, eu acho que é isso. Acho que não tem mais muita... Tem o KV da Cloudflare, o D1 da Cloudflare, só que eu nunca usei muita funda. Teria que testar. O Aurora Serverless também nunca usei, por isso não adianta eu recomendar muita coisa que eu não usei. e é isso. Eu acho que essas são as opções mais seguras para quem quer se aventurar um pouquinho mais. Show de bola, né? Logo, logo vamos começar a gerar um monte de questões. Como é que funcionam consistências de dados? Como é que... Ah, então. Quando eu uso pesado entrar nesses negócios, eu acho que esse mundo vai ter que evoluir muito. todo esse mundo de banco de dados. Mas, cara, eu acho que a gente está num momento entre aspas histórico vendo uma nova... uma nova... uma nova era de banco de dados. No final do dia é isso, né? A gente está num momento... Porque por baixo dos panos, tanto o Planet Scale quanto o Neon, que são esses bancos de dados que eu falei, MySQL e Postgres, respectivamente, que são focados em serverless, por baixo dos panos, eles são, na verdade, dois projetos open source que já nasceram muito antigamente, talvez até vocês conheçam. O que está por baixo do Planet Scale é um projeto chamado VITES. VITES, não sei exatamente como é que se pronuncia, com dois S's. Ele é um projeto, cara, para... Cara, muito incrível, muito interessante para fazer sharding em banco de dados, para a gente conseguir ter... conseguir replicar nosso banco de dados, dividir nosso banco de dados em vários pedacinhos, um negócio muito interessante. E o Neon, que é de Postgres, ele usa o CITUS, ou CITUS, não sei exatamente como é que se pronuncia também, que é um projeto muito semelhante a esse VITES aí, só que para Postgres. E a Azure, eles têm um serviço gerenciado lá, um service que tu consegue contratar para rodar esse CITUS, CITUS, sei lá, das plantas também lá. Então, quem tiver Azure consegue procurar lá CITUS e vai ver que aparece lá um serviço para rodar assim. Então é, por baixo dessas tecnologias, elas têm ali um rostinho bonito e tal, mas por baixo está rodando coisa que já tem... está validado, digamos, há muito tempo. Está muito consolidado, né? Exatamente. Show de bola, galera. Galera, quem aí aprendeu alguma coisa hoje, levanta a mão. Eu aprendi bastante aqui hoje com o Diegão. Diego, cara, queria, assim, agradecer demais aí a aula que você deu aqui para a gente. Até mais junto. deu para a galera entender bem dos conceitos, deu para ver a parada na prática e o que... Eu gosto muito das coisas que você apresenta, cara. Eu falei no começo que você fica fazendo as coisas na frente, mas você tem muito skin in the game. Por quê? Porque essas paradas que você está mostrando não é uma parada, assim, que você brincou. A parada está em produção aí dentro da Rocket, né? Sim, sim, sim. Então não é uma... só um playground, né? Você está aí, está rodando dentro da sua empresa, afetando usuários o tempo todo, né? Então, isso aí eu acho fantástico, né? Saber que vocês estão sempre ali vendo as coisas novas e ao mesmo tempo estão utilizando para validar. Essa é a parte mais massa, né, cara? Porque, tipo, eu sou agraciado por isso, porque, tipo, assim, eu conheço as tecnologias e eu posso literalmente testar elas com uma base de dados gigantesca, assim, cara. Tipo, a gente botou o quiz no ar lá e, tipo, como eu falei para vocês ali, deu, tipo, 150 milhões de linhas escritas. Tipo, cara, em que outro cenário eu teria a oportunidade de fazer isso e conseguir testar mais de perto para conseguir, tipo, aprender, né, com os erros, monitorar. Isso é muito massa, assim, cara. Show de bola, cara. Então, cara, muito obrigado mesmo aí por esse bate-papo. Eu não tenho dúvidas aí que a galera curtiu para caramba aí, ó. Galera, todo mundo aí falando muito show, top demais, cara. Show de bola. E, galera, o lance é o seguinte, tá? Amanhã cedo sai a nossa última aula aqui da imersão, tá? E amanhã à noite a gente vai ter uma live, vai ser código puro, né, com o Branas. Vai ter aí, ó, TypeScript aí, provavelmente uma ideia com tela branca, mas já venham aí com os óculos preparados. E a gente vai falar sobre alguns modelos de arquitetura de software, vai falar também bastante sobre a pegada de arquitetura hexagonal. Eu tive a oportunidade umas duas semanas atrás gravar as aulas do nosso MBA com o Alistair Cubane e o Branas estava junto também. Então, deu para a gente pegar diversos insights com o criador, né? Então, isso faz uma diferença danada e bastante coisa que a gente aprendeu e provavelmente ele aprendeu também, né? Gerou mais insights, vai dar para a gente aplicar amanhã. Então, amanhã vai desenvolver uma aplicação utilizando conceitos ali de arquitetura hexagonal, isolando o domínio, trabalhando com diversos adaptadores, provavelmente também vai ter Endpoint, HTTP, GraphQL, isolando o domínio. Então, vai ser bem bacaninha. Então, vocês não podem perder amanhã, 8 horas da noite. Beleza? Ah, o Swack estava junto com o Alistair também, né? O Deploy de Sexta. Está participando junto também, cara. Show de bola. Meu povo, então, até amanhã. Muito boa noite aí para todo mundo. Se preparem aí para o e-mail. Diego, novamente, cara, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço pelo convite, cara. Show de bola, galera. Então, muito obrigado. Até mais. Tchau, pessoal. Amanhã cedo a gente te vê. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.